Oi pessoal, eu sou o Victor e hoje eu vou jogar Limbo! Aqui de volta, mas antes de começar aqui, já deixa o seu like, se inscreve no canal se é novo e me siga nas redes sociais, tá aparecendo aqui na tela, então vamos começar aqui. Pera aí, como é que mexe? Ok. Onde a gente parou, aqui, deixa subir o som, tá bom? Pronto, vamos continuar. Nossa! Como que eu vou fazer isso? Vamos tentar de novo. Entendi. Ui, consegui. Ui! Ai, onde que eu... Ó, tá. Onde que eu tô? Hum, tá. Que coisa que eu tô fazendo? Que coisa que eu tô fazendo? Que coisa que eu tô fazendo? Me amassou. Me amassou. A gente precisa ficar ali na pontinha, porque senão não dá certo. Daí o negócio é a massa, gente. Me amassou. Me amassou. Amassou. Amassou daqui. Tão chegando perto do final, mas... Tão falta algumas fases. Tão. Tão. Vai cair. Cai, cai, cai. Cai logo. Ah. Vai, vai, vai. Ah. Aham. Consegui, consegui. Eu espero. Onde que eu tô indo? Ficando escuro. Ficando escuro. Ficando escuro. Ficando escuro demais. Nossa. Nossa! Vamos tentar. Já! Vamos lá. Nossa! Muito difícil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu consegui. Não. Mas eu preciso colocar ali. Ai! Deu! 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 Então. Aqui. Aperta. Corre! Não! Vai! 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 Deu! Vai! Não! Por que que ele faz isso? Vamos de novo. Aqui. Aí! Consegui! Tá! Deu! Agora. O que que tem aqui? Ah! Não! Morri! 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 Nossa! É muito difícil! Meu! É muito difícil! Vamos lá. Aqui. 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 Vou soltar! O personagem solta sozinho, não sou eu. Aí, ó. Ó o que ele faz. Quase uma loucura. Não solta. Não! Eu não soltei! Ué, morre. E de novo, né? É ele que faz. Eu não solto. O personagem... Tem hora que ele anda sozinho ali. Aí, ó. Não! Aí, ó. Tô aqui. Não vou soltar. Um pouquinho pra baixo. Um pouquinho, um pouquinho. Aí, deu? Não! Não! Mas, pessoal, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Se inscreve no canal se é novo. E me siga nas redes sociais. Tá aparecendo aí no final. Muito obrigado e até a próxima. Tchau! Ele anda sozinho. Anda sozinho. e aí E aí Tchau.